O primeiro-ministro orienta o Ministério do Petróleo, no Recursos Milhares, sua equipa, atua o acelera o processo, negociação grita a Sunrise. Ministro do Petróleo, Francisco da Costa Monteiro, terça nem halau encontro, o primeiro-ministro Cairala Sanana Guzmão atualiza o serviço Projeto Tassimane e a Costa Sul, e já encontro se o governo, mas a orientação do governante, atua o serviço a moto com a equipa, que acelera o processo de negociação grita a Sunrise, Timor-Leste e Austrália. Sim, o primeiro-ministro na FATIN apoia planos no programa do Ministério do IHA e encoraja para o Ministério do IHA e Equipa Tomac, Belém, implementa planos a substituir a SEDAMAC, aprova o IHA e o Parlamento Nacional, e o contexto da negociação com a Austrália, o primeiro-ministro contente ter Tevez, cada equipe da Rua, a UHA e a Austrália, Timor-Leste, o Zé e o Bento Cira, continua o serviço, o espírito de colaboração, o espírito de buca solução, o assunto será que não vai marcar necessariamente a ideia da clínica entre, mas a ideia tem que ser buca solução conjuntada. Então, o primeiro-ministro encoraja para a equipa no Ministério do IHA, o serviço do espírito da NEM, o espírito do colaborador, é que é o primeiro-ministro encoraja para a solução. IHA TINANGKOTUK, Ministro Petrolio Recursos Minerais, a sorumalu com a equipa empréstia Woodside, onde ele discute com a nova, o processo de desenvolvimento do Cadoras Greater Sunrise. No, declara que, IHA MEADU TINANGNE, se finaliza a corrução de NEM importante, no dia me lhe atingi a única solução do Cadoras Greater Sunrise. Equipa Cobertura, Zémen.